Os profissionais trabalharam para levar até você o melhor programa de verão do estado. O Tambaú de Verão reuniu grandes atrações, diversão e informação. É o segredo do nosso sucesso, do nosso projeto. Levar música, diversão, entretenimento para todos vocês que estão em casa nesse momento tão forte e tão importante para a nossa cidade. Fim de gravação, olha. A lua já chegou, o sol foi embora. Não fuja não, que eu vi que você estava toda animada, cantando todas as músicas de Priscila Sena, não foi? Foi ótimo, perfeito. Maravilhoso o programa de hoje. Gostou bastante? Amei. Deu para se divertir? Demais. Ainda saímos com brindes. É que é bom, né? Pois é. Para animar o público teve cheiro de pagode. A banda relembrou os grandes sucessos. A gente está na época retrô. A época retrô é o seguinte, sapato velho, roupa velha, não importa, não é velho. É retrô, cara, está na moda. Então, o Toque Tô, música nova, fez sucesso anos e anos atrás. A gente veio com a roupagem nova, com a linguagem nova. Graças a Deus, a aceitação foi novamente muito boa e vamos botar para frente. E também o romantismo da musa Priscila Sena. Sucesso no Brasil inteiro. Chega de caráter, tanta como essa piada. É tanta musa, pensando que voltaria. Que energia maravilhosa. Eu amei o programa, estou muito feliz. Espero estar aqui todo ano, viu gente? Com certeza. E o pessoal de casa pôde aí cantar todos os grandes sucessos. Verdade. Deixa eu agradecer a Fernandinha, que é uma grande amiga, uma pessoa incrível. Fiquei muito feliz, de verdade, por participar aqui do programa. Então, ano que vem, Tambaú de Verão. Já estou aqui, minha filha. Já estou decretando, já estou aqui, viu? Beijo, gente. Falou em poder, minha gente, nesse Tambaú de Verão. Falou da Magali Mel, que está cada ano mais maravilhosa. Ah, Ingrid, deixa eu me confundir com Graça e Massa Fera, com Carla Pérez. Não, sou eu mesma, que mais um ano estou aqui nas arenas. Minha arena Tambaú de Verão é aqui nas areias de Tambaú. E esse ano, eu digo a vocês, está incrível, né? Vários convidados, o povo comparecendo em Massa. Para vocês terem ideia, foi tão Massa que terminou no Al. Já terminou escuro. Então, os sábados de janeiro não vão ser os mesmos. Então, vamos fazer o seguinte. Semana que vem tem mais. E você aí de casa é o nosso convidado. É o nosso convidado. Aqui, ligadinho na TV Tambaú, meio-dia e um pouquinho, né? E o dia 45 tem Dodô Pressão. Vai ter também, ou seja, tem verão, é aqui. É aqui na Tambaú, então se liga, viu? Tambaú de Verão. Oferecimento Armazém Paraíba. Aproveite a promoção de verão do Armazém Paraíba. Colégio Dombosco. Condições especiais para seu filho. 30, 21, 31, 38. FPB. Grande como o seu futuro. Fly One. Viaje nesse sabor. Beba com moderação. Foi topar, acho que sábado que vem tem muito mais. Tem Tambaú de Verão com Alberto Bacana, Yara Cristina e Dodô Pressão, tá? Comandando a música na nossa arena. E mais o DJ André Loyola, que é o nosso DJ Resident. Tem mais assuntos sobre moda, sobre tanta coisa legal. Um ano, não. 12, 12h45. A gente se programa e se encontra aqui no Tambaú de Verão, na telinha da TV Tambaú SBT Nordeste. Vai lá que dá de lanja.